O avião que transportava a delegação da chatecoense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira, 29, informam autoridades colombianas. Segundo autoridades colombianas, há 76 mortos e 5 sobreviventes, o avião da Lamia, matrícula CP2 1933, decolou de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Segundo o Aeroporto Internacional José Maria Cordova, de Medellín, os 5 sobreviventes são os jogadores. Alain Rochelle, Danilo e Fouman, o jornalista Rafael Enzel e a comissária Ximena Soares. O ex-jogador Mário Sérgio, comentarista do canal Fosports, está entre as vítimas, segundo o Bom Dia Brasil. Os jogadores da equipe de Santa Catarina são os goleiros Danilo e Fouman, os laterais Jimenez, Benner, Alain Rochelle e Caramelo. Os zagueiros, Marcelo, Felipe Machado, Tego e Neto. Os volantes, Josimar, Gil, Sérgio Manoel e Matheus Biteco. Os meias Kleber Santana e Arthur Maia. E os atacantes, Kempis, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela. Segundo a imprensa local, a aeronave com o time catarinense perdeu o contato com a torre de controle às 22h15, local 1h15 de Brasília, e caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria. O Comitê de Operação de Emergência, CUI, e a gerência do aeroporto informaram que a aeronave se declarou em emergência por falha técnica às 22h, local, entre as cidades de seja e ele, anteriormente, a imprensa colombiana informou possível falta de combustível como causa do acidente. Mas a mídia local informou que o piloto despejou o combustível após perceber que o avião iria cair. Segundo a rede de TV Caracol, da Colômbia, a aeronave sumiu do radar entre o Aceja e a Bejorral. Uma operação de emergência foi ativada para atender ao acidente. A Força Aérea Colombiana dispôs helicópteros para ajudar em trabalhos de resgate, mas missões de voos foram abortar nesta madrugada por causa das condições climáticas. Choveu muito na região na noite de segunda, o que reduziu muito a visibilidade. Equipes chegaram ao local do acidente por terra, mas o acesso à região montanhosa é difícil e a remoção é lenta. O time da Chapecoense embarcou para a Colômbia na noite de segunda, 28, para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, na quarta, 30. Inicialmente, a delegação embarcou em um voo comercial de São Paulo até a Bolívia. Lá, o grupo pegou um voo da Lamia. Em comunicado, o clube de Santa Catarina informou que espera pronunciamento oficial da Autoridade Aérea Colombiana sobre o acidente. Em seu perfil no Twitter, o Atlético Nacional lamentou o acidente e prestou solidariedade à Chapecoense. Nacional lamenta profundamente se solidariza com a Chapecoense Real pelo acidente ocorrido e espera a informação das autoridades. O primeiro jogo da decisão, marcado para esta quarta-feira, 30, foi cancelado, segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol. O Itamaraty, pelo telefone, informou que a Embaixada do Brasil em Bogotá está em contato com as autoridades plumbianas para obter informações sobre o acidente. A assessoria informou que as notícias ainda chegam desencontradas. O Ministério das Relações Exteriores vai esperar um posicionamento oficial sobre vítimas e circunstâncias do acidente para se pronunciar. Está previsto que divulguem uma nota oficial ainda agora de manhã. O embaixador em Bogotá se chama Júlio Bitelli. Canal TV X Tudo. Mantendo você informado.